E aí, gente, como é que tá, hein? Aqui é o CIR do canal CJPortotec e hoje eu vim trazer uma coisinha para vocês que é o seguinte, essa MIUI aqui eu vi em um site, um canal gringo, o cara fazendo o teste nessa MIUI aqui, no Android, vou colocar aqui, Android 8.1, Android Oreo, para o Redmi Note 4X. Bom, eu não fiz nenhum teste ainda, acabei de instalar, eu só pude mostrar para vocês aqui essa MIUI e o jeito que ela é. Ela é muito diferente, cara, assim, eu achei, eu vou até mudar aqui, em tela, fonte do sistema, não, tamanho da fonte, tamanho do texto. Eu vou aumentar um pouco o tamanho do texto, porque ela tava com a fonte muito pequenininha, ela vem com a fonte muito pequenininha e acho que eu aumentei demais. Bom, acho que aqui vai estar legal. Infelizmente, o negócio da fonte lá, ou ela fica pequena demais ou ela fica grande demais. Eu não sei se tá bom pra vocês verem aí, direitinho, mas eu não tô gravando a tela, porque eu não sei como é que funciona o sistema de gravação de tela, então pra mim não ter dor de cabeça, eu já tô fazendo assim, tá? Bom, aqui ela tem os diferenciais muito bacana. Por exemplo, ela tem aqui a tela infinita, que é o modo de tela infinita, você tem botões e você tem tela infinita, que é os atalhos por gestos, tá vendo? Só que o que que acontece? Esses atalhos com gestos, eles são meio bugados. Por que que eu falo com vocês que eles são meio bugados? Por causa do seguinte, porque aqui no Redmi Note 4X, você tem os botões capacitivos aqui embaixo que funcionam a mesma coisa, eles funcionam normais. só que, se você levantar e segurar, ele também vai pros recentes, ó, se você voltar aqui, ó, aqui, você vai voltar aqui pra cima também, se você, é, se você jogar aqui, ó, também vai sair, é os gestos e tal. Só que pelo fato de ter os botões aqui embaixo, dá uma certa incompatibilidade, entendeu? Dá um certo probleminha, eu não agradei muito não. Nos temas aqui, aqui, é praticamente a mesma loja, eu tô achando ela mais rápida, eu tô achando ela bem mais fluida, eu não sei se é porque eu não tenho nada instalado nela ainda, sabe? Aqui ela tem um gerenciador de arquivos, ela já vem ruteada no Magisk, e ela é uma ROM portada. O que que é uma ROM portada? Eles pegam uma ROM 8.1 de um aparelho qualquer um da da Xiaomi e modifica o desenvolvedor, modifica ela pra ela adaptar ao Mido, ao sistema do Redmi Note 4X. bom, eu instalei ela, ela aqui em cima, que você pode ver que ela, 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 ela é diferente aqui, ó, ela mostra os ícones de, de notificação, de área e Wi-Fi do lado de cá, e do lado de cá, essa mostra a bateria, ela não mostra o relógio. mesmo quando você muda, ela mostra o relógio, ela mostra o relógio no centro, ó, está dando pra vocês verem aí, ó, no centro ela mostra o relógio. Tá meio embaçado, gente, porque eu tô gravando também o webcam aqui. Bom, é, eu quero deixar o link dela na descrição pra vocês, eu vou upar ela aí no Google Drive, pra não ter problema, tá? E se vocês quiserem testar, tá a mão aí. Eu achei ela um pouco, só teve uma coisa nela que eu gostei, eu não sei se funciona. Eu acredito que não vai funcionar, porque é o quê? Aqui na câmera, ela tem o AI, ela tem o símbolozinho de inteligência artificial aqui em cima. Está dando pra vocês verem, tá vendo? Está até marcado aqui, ó, ó. E tem inteligência, ela tem o ícone de inteligência artificial. Funciona? Não sei. Não sei se funciona. Por que esse ícone não funciona? Deixa eu explicar pra vocês uma coisa, deixa eu deixei ela aqui, ó. É o seguinte. O processador do Redmi Note 4X é o Snapdragon 625. Esse processador não dá suporte à inteligência artificial. Ele não dá suporte. Há, sim, mas tem alguns aplicativos que vêm com inteligência artificial. Sim, mas são do aplicativo. Como isso aqui é uma ruim portada, eu acredito que essa inteligência artificial da câmera aqui, não vai funcionar. Ela tem o modo retrato, normal também das câmeras aí. Estão vendo eu aí, ó. Você tem o modo retrato, que com certeza funciona. Vou tirar uma foto aqui. Ó, só pra vocês terem uma ideia, o modo retrato não funciona. Não funciona. Então, eu acredito que, ó, vou tirar outra foto. O modo retrato não funciona. Então, eu acredito que a inteligência artificial também não vai funcionar, tá? É uma ruim pra testar. Eu não vou ficar com ela, eu já vou desinstalar agora. Só tô trazendo pra vocês, pra vocês verem. Quem sabe alguém aí agrada fazer o teste nessa ruim. Eu vi aí, achei interessante, mas, infelizmente, alguns bugzinhos aí. Dizem, o cara falou lá no vídeo dele, que essa ruim é a estável portada, a estável 8.1 portada para o Redmi Note 4X. Mas, eu acredito, não sei, eu acredito que essa ruim vai ser a ruim do Redmi Note 6 Pro. Por quê? Do Note 6, por exemplo. Por quê? Por causa, os celulares que tem notch da Xiaomi, os ícones aqui em cima estão alternados, pra não dar bug com o notch, entendeu? E pelo fato também de ter o gesto aqui, tá vendo? Ter o gesto. Mas, é isso. Eu queria trazer pra vocês, só pra vocês verem aí. Se vocês agradam, se quiser testar. Se testar e achar alguma coisa nela que é bacana, põe nos comentários. Eu instalo novamente e vou testar de novo. Beleza? Então, é isso aí, galera. Que gostou do like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho